Pelo amor de Deus, que me ajuda. Pelo amor de Deus, que eu não tenho esse porto, eu não tenho nada. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pessoal, hoje vamos levar essas coisas aqui lá no corredor, comunidade corredor. Fica a 60 quilômetros daqui. Muitas pessoas que são novos no canal, não conhecem bem o nosso trabalho social, não sabem a distância. Daqui do meu sítio, lá onde a gente atende, pessoal, são 60 quilômetros. 60 países, 60 para voltar. Por isso, tenho dificuldade para quando a gente vai levar alguma coisa lá, por causa da distância, né? Porque uma minha esposa tem que ficar cuidando das coisas aqui. Tem muita criação. Então, a gente está sempre organizando o nosso tempo para fazer o trabalho social. Eu dei uma pausa, né? Entre aspas, eu dei uma pausa nesse período eleitoral. Mas agora passou a política. Mas, na verdade, nunca paramos na lei. Não. Essa cesta básica, mesmo, desse moço aqui, vamos levar ela para o seu Zé. Seu Zé é o esposo da dona Geralda. Ele já tem 68 anos e não aposentou ainda. Tem aquela situação toda. E todo mês a gente leva uma cesta para ele, né? Comprou uma cesta bem... É da cesta mais cara que não vai encontrar. Ela é mais completa. Olha o preço dela aqui. Mostra aqui, né? R$ 220,00, pessoal. É uma cesta grande. Olha que vem mais coisas. É que ela tem produtos de higiene aqui, ó. Até higiene, por dois creme dental. Tem até corante. Tem até o doce, olha a goiabada. Olha aqui, olha o docinho goiabada. Então, a cesta bem completa. Tempero, muito arroz. Três pacotes de arroz, cinco quilos. Que lá no mercado tem cesta de todos os preços. Tem uma lá que eu vim de até de R$ 87,00. Mas é muito pequenininha. É uma cesta praticamente... Aí tem de R$ 157,00. E tem essa daqui de R$ 220,00. Que é a maior, mais completa. E também, pessoal, eu vou... Mas minha esposa, nós vamos levar também isso aqui, ó. Isso aqui é a produção nossa do sítio, né? O pessoal conhece o nosso trabalho. Nós temos uma criação de galinhas poedeiras. E... A gente dá aquilo que a gente tem, né? Que a gente tem para fazer a doação. Vamos levar esses ovos e distribuir lá nas comunidades para as famílias lá. É um alimento também, é um alimento bom, né? Nós não temos as embalagens. Vamos levar assim mesmo e lá a gente chama, né? Nas casas. É. Eles trazem a vasilha e a gente coloca. A gente conhece o pessoal tudo. Chama mesmo lá, traz a vasilha e coloca, tá? Vamos estar mostrando. Lá na hora de distribuir os ovos, né? Como é muitas famílias. Eu não vou gravar todo o vídeo porque fica muito longo lá o vídeo. E nós temos também, né? Vamos levar para o seu Zé essa sexta. Toda a família vai receber esses ovos. E também tem uma pessoa, uma seguidora nossa, né? Que está morando no projeto de Raiba. Ela é recém-chegada no projeto. Tem pouco tempo que eles comparam o sítio aí. Vamos passar lá na casa dela, né, nega? É. Vai dar também uma, uma, faz uma doação para o seu Zé. É. Desde o dia que ela veio aqui em casa, ela já falou com nós. Eu achei bonito o gesto dela. Ela falou que está fazendo essa oferta, né? E deixou para entregar para o seu Zé. Eu vou passar lá na casa dela, no projeto. Se ela autorizar, eu ganho uma chamada com ela, né, nega? Se não, eu pego só o dinheiro com ela. Lá na hora eu falo. Nós vamos passar na casa dela agora. Daqui lá, a casa dela é uns 40 quilômetros. Eu passo pelo projeto na casa dela. Depois dou mais uma volta para chegar lá no corredor. O corredor é depois do projeto de Raiba. Eu vou atravessar o projeto de Raiba lá no final do projeto. Tá? Eu gosto também quando os nossos seguidores vêm aqui. Que é doador nosso do projeto social. E vai para nós também lá conhecer o projeto, né? Já tem alguns que já foram lá conhecer a realidade, né? Porque no vídeo não tem como a gente mostrar tudo, né, nega? No vídeo não tem como a gente sair mortando assim a cada detalhe do corredor lá da comunidade. É uma comunidade bem carente que precisa muito de atenção e precisa muito da nossa ajuda. Boa lá, bárbara. Contribuição lá. Pessoal, chegamos aqui agora na casa de Cristiane e Evanildo. Agora ele acertei. Acertei o nome do Evanildo. Tudo bem aí? Tudo, joia. Melhor agora com a presença de vocês aqui na minha casa. De nada. Eles são lá do Ceará, né? Fortaleza. Inclusive o nosso amigo César Palman mandou um abraço para você. Obrigada, seu César. Chega de coração. César Palman. Ele também é de Fortaleza. E só que mora há muitos anos, mas em São Paulo, né? E ele comprou uma casa no projeto, no povoado aí, nesse dois. Em breve ele vai vir para casa, ele vizinho em nós. Ele vem visitar nós aqui. Você está muito bem-vindo. Eu vi o vídeo lá, você falou que é de Fortaleza, ele já mandou um abraço para mim lá. Ele é muito alegre. Ele pode vir visitar nós aqui. Nós estamos aqui de portas abertas. Vai ser bem-vindo. Aí, pessoal, nós saímos de casa, passamos aqui no sítio deles e vamos para o corredor. E está aqui perto. Não está muito longe, não. Ela está mais perto que já. Passamos aqui que eles vão dar uma oferta, uma contribuição também lá para seu Zé. Isso. É para seu Zé, né? É. Deus abençoe. Está me mandando aqui. Seu Zé, comprar aí alguma coisa que esteja precisando. Para os corações. Eu passei aqui para eles ir com nós, mas só que está essa visita, né? É, só a Demar. Só a Demar vai vir aqui. Aí, eles estão aguardando aqui a visita. Mas outra vez, vocês vão conosco, né? Vamos sim, vamos sim. É o nome de Jesus. Beleza? Não vamos demorar, não, porque já está ficando... Eu vou conhecer a dona Geralda. Isso. Jesus é. Aqui tem 170... É, 171 quebrados. Isso. Vamos pegar na passagem do Zé. Tá? Deus abençoe e multiplique na sua vida. Amém. E essa obra, Deus está vendo. Tá. É Deus que contribui. É sim. Com certeza. Deus abençoe, viu? Amém. Então, vamos lá. Valeu. Ô, Vanessa. Depois volta lá em casa de novo, viu? Tá certo. Mas para a Fernanda, de novo. Tem um vídeo dentro, pessoal, que eles foram lá em casa visitando nós. Quem não viu ainda, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Tá? Eles foram lá em casa. Eu tenho vídeo com eles também aqui, né? É. Eles são famosos no YouTube. É, eles são recém-chegados no projeto, mas já está bem conhecido já, né? Tá. Já, graças a Deus. Passo de fazer amizade, eu. Eu abençoe vocês. Eu abençoe vocês também. Mas se vocês quiserem vir, podem vir também. É sim, é bom vir passar o dia, não uma sabezinha. Mas vem, sim. No nome de Jesus. Pode vir. Eles me deram também aqui, está ali no carro, umas... Mandioca, né? Raiz de mandioca, tá ali, ó. Macaxeira. Vocês tinham plantio aí, né? Tinha plantio. Acabou de tirar, né? Pronto, é, né? Aí vamos plantar milho agora. É, plantio de tarde mesmo pra fazer. Muito bem. Milho que o senhor Roberto indicou. Trinta, oito, oito. Oito, oito. Viu, Matrix. Duas espigas no pé. Duas espigas. O homem aí é sábio. É isso. E o adulto vai usar qual? Não sei, senhor Roberto. Me deu indicação aí, o adulto até agora. Quatro, trinta, dez. Aí tem que fazer esse adulto também. Quatro, trinta, dez. Depois o senhor manda pra mim usar. Vou mandar usar, pra usar a pio. É um dos melhores. É o que eu uso lá, é um dos melhores que tem. Quatro, trinta, dez. Sempre eu uso um deles, né? Lá na farmácia do animal tem onde você comprou milho. Pode ser. Acho que meu projeto também deve ter. Essas bolhas daqui. Claro. Não sei. Chegamos aqui, pessoal. No corredor. Olha o barulho da cigarra cantando. Cigarra tá cantando. Seu Zé, não tá bom? Não tá bom, senhor? Melhor agora a sua presença aqui, de montar vocês. Meio caçinho. Fim, bom pouco. Não acabou de boa não, porque ele arruinou de novo. Mas tá até sequinho. Tá bom, Dona Geralda? Tá bom, Dona Geralda? Tô bem. Fim, quer dar um alô para o nosso seguidor aqui. Apareceu, não voltou de novo aqui. É, voltou. Graças a Deus. Tá bom, hein? Eu tô, senhor, moço. Graças a Deus, irmão. Só tá magra, né? Não tô ok, moço. Só aí. Dá um alô para o nosso seguidor. Ô, pessoal. Ô, pessoal. Tá bom, pessoal. Onde tá? Olha, pessoal, comenta aí. Tô aqui na sua forma mais magra. Não tô, o que? Não tô. Sim, tô. Não é, amiga? Tô magrinho. Ela amareceu um pouco. Amareci? Mas tá comendo bem? Tô, mas eu moquei a comida. É? Não amarecia a comida demais. Sarou a gripe também? Você sarou, né? Minha orelha dá gripe? A gripe, rubia demais. É, eu dou de cabeça, velho. Dou de cabeça? De cabeça. O seu branco não é atalho demais, meu senhor. É? De cabeça. Essa tem uma vestígua da cabeça. Assim faz ele de cabeça demais. E ela só tá forte. E ela tava grimpada, né? Tava grimpada um dia. É, mas tipo, força assim, mas... Aquele dia que você veio... Deus abençoou que ela sarou, né? Sarou. Olha, eu tava vendo. O dia que ela veio aqui, eu tava ruim dela. Fiquei ruim dela, Gerardo. Acho que uns 20 dias. Foi zero isso. De vez em quando, me ataca, né? Acho que era a falta de... Fala de asma, meu senhor. Não tem problema de asma, né? Você tem, né? É. E você, com a sua cabeça. Não, eu sinto bronquite, né? Bronquite? É. Aí me ataca, de vez em quando, me ataca. Nós trouxemos um aceso para vocês aí, viu? São todos, velho. O pessoal mandou para vocês aí. Mandou, meu senhor. Tá legal. Nós é. Já vou lá, gente. Já justi que abençoou, né? Eu sou Deus mesmo do senhor. Tá entregando o cedo. Fica feio, ele fica. Olha o cantado da cigarra, né? Tá cantando no ritmo? É, é. É, é cigarra. É muita chuva, pai, mãe, né? Pô, falo que é a cigarra da seca, né, Mari? Será? É das águas. É das águas. É as águas, né, senhor? Agora é as águas. É o dia 15 de outubro. Agora é dado. É, agora começou a chuva. E o planeta, o planeta que comanda a chuva mudou para cá. Mudou. O planeta? O planeta. O planeta marco. Mudou para cá? Mudou. E lá era onde? É para onde, Matias? Ele comanda na seca aqui. Se ele, se eu tiver para cá, não chove. E se eu tiver para cá, chove. Não sabia, não. A experiência é contra, não? Olha, tem o planeta marco e a teira d'água. É? O planeta marco? É o planeta marco. E a teira d'água. Aí o planeta marco, ele comanda a chuva. Eu não sabia, não. Pois é, tem. Só pode olhar, quatro horas, cinco horas atrás, ele não está aqui, ó. Dá para ver? Dá para ver. Ele é grande, é quase o tamanho da lua. Ele é grandão. Pois é. Aí, quatro horas, quando ele, no tempo da seca, quando o ano é rumo de chuva, ele nasce para cá, ele mostra, aquela estrelona, assim, ó. Entendi. Aí ninguém nem pega nem a enxada para a polução, não, para o ano é rumo de chuva. É. Experiência. Você sabia também, não, Geraldo? Sei, não. Sabia, não? Sabia, não. Sabia, não. Sabia, não. Eu também mostro. As galinhas estão tudo acalmando, pessoal, aqui, ó. Onde é que eles estão dormindo aqui, ó? É, deixa eu ver. No pé de palma, o pé de palma cresceu tanto, ó. Isso aqui, é. Basta aqui, né, com as galinhas lá dentro, ó. Está tudo deitadinho, no geral. Galinha dorme cedo, né, Doninha? Dorme cedo. Galinha, é. Agora é umas cinco e meia da tarde. É, cinco e meia da tarde. É começando a se conhecer agora, mas já está afirmando aqui, já. Tem muita galinha aí? Mas o Beto já começou, começou a vender um bocado. Você vai vender? Você vai vender, mas nem nem eu compro, o Beto. Eu levei, mas nem compra. Me ejetou. Eu gosto de ter as coisas nem ver. Você vai vender um bocado. Dona real, dá umas abobrinhas para a senhora aqui. Você trouxe? Passa a mão para pegar aqui. Eu dou. E os três, os três tudo... Venda pra aí, o Beto é barato. A gente dá uma abobrinha, para dar de cebola, né? Meu Deus. Vamos aqui, só dá umas duas... Tá bom. Uma, duas... Divida aí, passando, tá bom? Ah, eu dou, senhor. Tem mais aqui? Eu não conheço nada não. Eu tive pra ela também. Vem passando, é com o outro vizinho. Passando, eu tive. Vou deixar. Eu não conheço. Olha, eu estou vendo. Aqui, eu quero uma. A gente deu uma feira lá, viu? Oh, de Deus. Põe aí, põe lá, vocês abobrinhas. Ah, mas eu vou lá. Ah, mas eu vou lá. Ah, mas eu vou lá. Ah, eu também quiser um aí. Ah, vai. Aqui também, pessoal, ó. Estava esquecendo. Assim, aquela família lá, o Cristiano mais esposa, Evanil, ele me deu também umas raiz mandioca. E pediu pra me deixar uns, vou deixar uns também com a dona Geralda aqui. Uhum. Não é, Neve? É. Vou dividir com esse aqui. Foi doação lá do casal lá. Essa cesta é pesada, viu, Neve? É bem maior, né? Olha o tamanho. É maior que ela é. Vai durar mais. É maior. É maior. Pode pedir ela, você colocar os avzlam. E você vai. Olha o gato, ó, o gato. Ó, minha fai gato. Ah, ó, ó. Essa aí é fai gato. A fai gato. Ué, a de manicômio, eles têm escotado na trinimis e ali zena a ci. Ah, eu mandei. ai ta vizinho da mesa ai não dá uma mão na cama você não não pode não se eu tiver assim não fica um gato lá com a minha bala pode ficar um gato por quê? eu não sei olha o que eu vou fazer aqui vamos mostrar olha o que eu vou fazer aqui isso aqui esses ovos aqui nós temos uma piração de galinha por entende? e nós vamos distribuir para vocês aqui só que agora ta metade não tem como eu ir de casa em casa tem como avisar o pessoal para a gente buscar aqui? já pede gente vai ajudar vai avisar vai dar uma vai dar uma vez isso ai o pessoal vem aqui e pega aqui pessoal aqui ó essa escada aqui a gente chama corredor ela é escada reta ai as casas tudo do lado de casa são as casas né são 17 famílias de 15 a 17 um pouco né vai levar a vaga da senhora tira o meu logo dá para dar uma será que ela não tinha uma bacia grande para nós expor? porque essa caixa ainda não precisa dela? é é é só o rei que busquei que eu tomei com peça por dia de noite né é 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 e aí e aí eu já vi uma lote né uma lote é a posição que eu fiz a desse pezinho se eu tiver só tivesse uma bacia aí só para nós colocar até o pessoal pegar é que nós usa ele lá bastante eu vou fazer o da bolo não não dá essa vasilha não é mole não é não né segura no fundo dela para não quebrar a beira eu vou levar essa vasilha quando eu venho na cidade que eu venho da grandel lá na padaria ou no comércio abóbora, verdura, tudo nós usa ele agora quando é que eu vendo assim duas duas ou três aí eu tenho aquela embalagem de plástico que eu faço descartado e assim vamos levando e tem hora que a gente leva para oferecer leva aí o pessoal vai pegando aí mesmo senhor Zé essa sexta do o pessoal que mandou falou para não quer falar o nome dele só falou que agradecer a Deus né agradecer a Deus pela e muito obrigado pela vida pela vida mas você quando mandou acertou um baldo aqui ó acertou um baldo aqui ó não tem problema e aumenta mais e aumenta mais para você aí quem mandou pediu para poder não ia falar o o nome deles e pediu para senhor Zé agradecer a Deus também senhor Zé tem um Um casal aqui Que estão morando aqui agora Eles são lá de Fortaleza, né? Comprou um terreno aqui Com o sítio do projeto O mano aqui perto, na B7 Acho que é B7 ali Na linha da igreja ali Da igreja católica Ali é o B, o Prato Não, aqui nessa linha aqui Na igreja Ah, eu sei Na linha da igreja Acho que é B7 ali, né? Aí mandou ele pegar um dinheiro pra você também aqui Ela fez uma oferta, né? Ela ia vir mais nóis Mas não deu pra vir Que ela recebeu Visita, né, nega? É, tá esperando visita Deixa eu ver 110, 120, 130 140, 150 160 170 e 174 reais parece que ela Aí, ó, tá entregue, viu? Cristiane e Evanilda E amanhã eu vou comprar minha fumada Então, ó, ó a fumada que eu tô usando aqui, ó Fica que eu Acabou Essa fumada aqui, ó Olha aí Essa fumada aqui, porque eu não dei dentes É? Foi Essa não dela aqui, hein? Deixa eu ver Ah, aquela que o médico passou aquela vez, né? Aí acabou, né? É Aí só paga dinheiro Pronto aí Aí eu vou comprar com o envio Ó, tem envio Aí eu vou pedir agradecer Quem lá vai ver lá? O Cristiane Agradece ela aqui, ó Cristiane Agradeço a Deus Por esse dinheiro que vocês mandaram Porque eu não tinha nem um centavo pra comprar essa fumada E agradeço Muito obrigado Deus prepara na hora certa, né? Deus prepara na hora certa, porque Ontem mesmo eu exprimi ela Pra soltar um pouquinho Pra ver se Pra enviar, né? É, pra enviar a coceira, né? Aham Aí Acabou Acabou Aí eu peguei Passei uma gordura, né? Gosto de fogo É bom você passar É babosa, mas babosa Eu passo a babosa direto Passo também, né? Eu tô passando Eu vou ficar ali na cada piva É, na cada piva tem Pode trazer aí, Giovanni Que nós colocamos pra você ir atrás Aí tá entregue, viu? Cristiane E Evaneiro, muito obrigado E já viu que já deixou o peixe Tudo bem? Jóia? Jóia E aí, Sandra? Jóia? Tá boa? E Deus que devolva Passei por vocês Amém Eu posso passar Passei ou não É, o pessoal maior de perto Todo mundo vem e pega Aqui, ó Faz dividindo Olha, ele tá dividindo É mil e nove É mil e nove É mil e nove Seu É mil e nove É mil e nove Você já olhou pra você, Ami? Eu já sou É de Sandra É mil e nove Pra você ir, Ami? Tá É, o menino pegou o dele já, né? O gênio tirou o dele Tirou o dele Tirou Tirou O gênio tirou o dele Tirou Agora vai caber o restante no balde Aí dá pra fazer Dona Maria vai ir buscar o dela depois, viu? Dona Maria Amém Amém Muito obrigado, tá? Deus abençoe a todos Eu deixei aqui as Eles vão As famílias vão vir buscar aqui, ó Já entreguei com as quatro aqui Mas tem as outras famílias Depois vem buscar Só entrega pra eles, né Dona? Tá bom, entrega Divida aí, viu? É, entrega Tá bom Tá bom E Seu Zé tá aqui Não saiu pro Zé dele ainda Agora nós tava conversando aqui Agora ele tá sentindo muitas dores, né? Seu Zé É Então nós quer Dor nas costas, falou? Nas costas No peito aqui, ó Como que tá abrindo as cores dele Assim, ó Tem problema de Alonite Eu tô abrindo de bronquite Aí Aqui A Essa japa aqui Papai O braço Eu não vou levantar Aí, velho Nós tá aguardando Sai o Aposento dele Que desde Que ele deu entrada com 60 anos Tá com 68 já E tá lá o processo na justiça Tá aguardando o juiz É Marcar audiência, né? Pra gente ir lá e levar ele E assim que sair esse dinheiro Desse aposento dele Nós vamos Levar ele lá Pra fazer os exames Primeira coisa é fazer os exames Fazer as consultas Tá bom Entendi Entendi, né? Da sério Tá bom Obrigado a todos vocês que ajudam a nós aí Deus abençoe Até o próximo vídeo Tchau, pessoal Tchau, pessoal